Eu perguntei pra Ingrid, eu perguntei, eu fiz um teste agora, eu perguntei pra Ingrid Você acha que eu quis causar antes de acontecer tudo isso? Como o Cheyenne falou, ela falou, não, a gente não viu você fazendo nada Perguntei depois que o Cheyenne tava lá, ela não respondeu, ficou com oi duro olhando pra minha cara Porque ela respondeu que eu não quis causar, a Kerline respondeu, a Tati balançou a cabeça Na minha frente Na sua frente E agora quando eu perguntei que o Cheyenne tava lá Gente, vocês acham que eu quis causar logo na chegada, antes de acontecer essas coisas? Todo mundo ficou duro